Música Deixa meus olhos rasos d'água Desintegrarem o sonho Enlouquecido Pela fugidia luz da noite densa A procurarem tudo Uma essência Ah, deixa minha voz Úmida e cansada Pra dar aos ventos Que a tristeza não é nada Somente essência da saudade Numa imagem Somente essência da tua vida Numa miragem Sonhar é, pois, um verdadeiro ofício De quem tomou a realidade pelo seu avesso Deixe então que meu humano destino Lance o sonho às brasas No mais puro desatino Está no ar O Alagoas Arte e Cultura Música Música Música